Estamos de volta e agora sim a gente vai gravar a nossa receita que é um suco. Bom dia Vitória. Bom dia Marca, obrigado pelo convite. Tudo bom? Até o liquidificador hoje é rosa, que é para encerrar o mês de outubro e todas as mulheres não só no mês de outubro lembrarem da prevenção do câncer de mama. Fala um pouquinho desse suco, eu já vi que tem bastante coisa saudável, né? Cenoura, beterraba, vamos lá. Fala. Isso mesmo Marca. Bom, a gente sabe que a alimentação saudável ela pode reduzir em até 30% para desenvolver o câncer de mama. Então além de evitar os outros processados, o sal, a gordura, açúcar, a gente tem que ter uma alimentação saudável e incluir na nossa alimentação, alguns fitonutrientes que são substâncias que podem prevenir o câncer. E hoje eu trouxe exatamente isso, um suco com alguns alimentos que têm fitonutrientes capazes de prevenir o câncer. Na verdade a alimentação é tudo, né? A alimentação é tudo. Posso então os ingredientes? Vamos lá, um suco vermelho. Má, a gente vai usar aqui o morango. Estão congelados. Estão congelados. A beterraba e a cenoura, ambas ficam em vitamina C. O suco de laranja também fica em vitamina C. Aqui nós temos a laranja pura. A laranja pura. Aqui eu fiz o suco de laranja. E vai um copo. E vai um copo de 200ml. Olha só. Castanha, castanha de caju aqui e a chia. Vamos lá? Aqui a gente vai usar o suco de laranja. Aqui tem 200ml do suco já feito, tá? A cenourinha. Bom, o pessoal lá em casa, ah, eu tô sem a laranja, porque tem que usar. Posso usar o suco de laranja do próximo? Pode usar. Ele é integral. Ele dá polvo direto pro polvo, então. Integral, sem conservantes. Sem conservantes. E a castanha. E é só a gente bater. Prontinho. No mar, nosso suco. Quase sorvete. Quase é, um sorvete, uma vitamina, né? Tá linda. Tá pronto. Olha a consistência. Fica com uma consistência muito legal, né? Por conta da fruta congelada. E olha que cor linda. Lindo, com certeza, o sabor. Vai tá muito gostoso também. Muito cor, Mara. Gente, olha só, tá pronto. Que lindo que ficou, Vitória. Cor linda, né? Uma cor viva, né? É um vinho, um vermelho, um pink. Dá até pra enxergar o rosa. O rosa, pra ouvir a chave. O suco vermelho, exatamente, com fitonutrientes. Exatamente. Cheio de benefícios aí pra prevenir os cânceres, em especial os cânceres de mão. Muito bom. Bom, né? Muito bom. Tá provado? Aprovado. Falando em suco, tá? Eu preciso falar do suco pratos, que é uma delícia. Nós temos aqui vários sabores. Hoje a gente ficou bem colorido aqui de suco, tá? Goiaba, limão, uva, laranja e a novidade, que é totalmente super vitamina C, que é o laranja com acerola. Pratos. É da fruta direto do ponto.